No Rio de Janeiro, movimentos sociais criticaram a condenação do ex-presidente Lula. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Indignação e resistência. A democracia em xeque e a justiça brasileira em foco. O que está acontecendo com o ex-presidente Lula é só a consolidação de todo um sistema que já vem de décadas atrás. Nós nunca fomos do governo do PT e nem reivindicamos o governo do PT. Mas nós entendemos que essa luta é uma luta pela democracia. É uma luta contra um processo injusto, sem provas, portanto, com vício de origem que não poderia ter sido levado à frente. O julgamento do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi acompanhado com atenção no Rio de Janeiro. E a solidariedade à Lula cresceu. Aquilo que eu falo em sala de aula todo o tempo com meu aluno de 5 anos, de 6 anos, que eu não posso dizer o que o outro fez sem provar, eu estou vendo acontecer e meu aluno está vendo agora de casa. E muita gente aplaudindo isso acontecer. É com muita indignação que estamos aqui, mas a gente está aqui, companheiro Lula, a gente não vai desistir, estamos juntos. Com a mobilização popular, a candidatura do ex-presidente às próximas eleições foi confirmada. Porto Alegre ficou vermelha e os 27 estados tiveram manifestações sobre a defesa da democracia e do direito do Lula ser candidato. E a gente vai continuar na luta, porque a gente já sabia que essa justiça, que é uma justiça burguesa e que é uma justiça partidarizada, que tem lado. Mas a gente acha que quem tem que definir quem vai ser o próximo presidente do Brasil é o povo brasileiro, são os eleitores do Brasil. Nós não aceitaremos essa decisão, que de uma forma burocrática, autoritária e arbitrária, se retire a principal esperança do povo brasileiro de melhoria na sua condição de vida da disputa de 2018. Depois do resultado do julgamento, que com três votos a zero confirmou a condenação do ex-presidente Lula, que mais se ouviu nas ruas do Rio de Janeiro, foram críticas à atuação do judiciário brasileiro. Eu, como servidora, me sinto muito envergonhada com esse resultado, porque é nítido que a gente não tem mais o judiciário imparcial. É nítido que a gente não tem mais a quem recorrer nesse país. E a sensação que dá é de desespero mesmo. Porque o que a gente faz agora se o judiciário se baseia apenas na política hoje? Revolta que também fomenta a luta por mais direitos para as próximas gerações. Estou grávida de cinco meses e eu não sei que futuro esperar para o meu filho, mas eu estou aqui por ele. No caso, por ela, né? É uma menina. E eu espero que esse primeiro ato em que ela está participando seja o primeiro de muitos, mas para novos horizontes, para nova perspectiva. Apesar de chegar um dia em que o povo vai se compreender como trabalhador, como classe trabalhadora, como oprimido, e buscar forças para poder reivindicar políticas que pensem nos interesses da maioria. Porque nós somos a maioria.